Se inscreva no canal e ative o sininho pra que eu possa ter a minha vinda... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Os Saiyajins já teriam chegado à Terra e todo mundo ia ver... Meliodas olharia pro céu e avistaria Nappa e Vegeta... Vegeta chegaria e ao mesmo ia falar que tá cheio de insetos aqui... Ao mesmo Piccolo fala que eles chegaram e todo mundo fica preparado... O que vocês querem aqui Saiyajins? Ao mesmo, Vegeta fala que escutou... O plano dele quando ele lutou com Raditz e falou das esferas do dragão... Nappa fala pra ele entregar as esferas do dragão... Ao mesmo Piccolo fala que não vai entregar nada... E ao mesmo Nappa fala que ele parece um Nameko Seijin de outro planeta... E Piccolo fica surpreso sabendo que não é da Terra... Ao mesmo, Kuririn fala que está cheio de amigos aqui e vão eliminar esses Saiyajins... Gai e Rock Lee fala que eles vão ser os primeiros a lutar com esses Saiyajins... Vegeta fala... É mesmo, tem muitos oponentes aqui... Já sei, vamos fazer uma brincadeira... Escanor fala... Brincadeira? Você tá com medo de me enfrentar? Ao mesmo, chega Tenshihan e fala que eles têm que ganhar tempo... Antes de Goku chegar... Gai fala... Quem é esse tal de Tenshihan? Vocês conhecem? Ao mesmo tempo, chegaria Yantia e Chaos... E Piccolo falaria que eles três são amigos... Nappa Pants daria três sementes... E nessas três sementes, sairia dois Saiyajins de cada... Dianne ficaria assustada... E ao mesmo, falaria... Quem são esses monstros? Vegeta daria risada e falaria... Quem é o primeiro a lutar? Rock Lee falaria que ele vai ser o primeiro a lutar... Kuririn acaba falando... Rock Lee é muito forte... É capaz de lhe derrotar todos os Cybermans e os Saiyajins... Gai fala que sim... Porque ele é o aluno de Gai... E ao mesmo, Rock Lee e Cyberman começam a lutar numa velocidade incrível... Rock Lee fala... Esse Cyberman é muito poderoso... Vou tirar meus pesos... Ao mesmo, tira seus pesos e fica mais rápido e mais forte ainda... Ao mesmo, Cyberman e Rock Lee teria a mesma força... E ao mesmo, Rock Lee usa seu Lotus Oculta da Folha... E ao mesmo, ele não conseguiria vencer aquele Cyberman... Estaria engualado com ele... E ao mesmo tempo, Cyberman chegaria mais perto de Rock Lee... Mas seria... Explodido... Graças... A energia de Vegeta... Vegeta falaria... Isso vai ser a lição de todos... Se algum perder aqui... Rock Lee ia falar... Que miserável... Ele mata o próprio time... Naruto ia falar... Não se preocupe, Rock Lee... Você foi o vencedor... Parabéns... Rock Lee falaria para Naruto... Muito obrigado, Naruto... Você também vai vencer... E ao mesmo, dá um jóia para o Naruto... Tenshinhan fala que a próxima vez dele lutar será agora... Yantia ia chegar na frente e ia falar... Não, deixa eu lutar... Vou mostrar o nível do meu poder... Ao mesmo, Vegeta ia falar para o outro Cyberman lutar... E ao mesmo aqui, aconteceria tudo na história original... Com os dois igualando o nível... E depois... Yantia ia soltar um Kamehameha... E ao mesmo, ele ia ficar se gabando... Que vai derrotar todo mundo aqui... Vegeta ia falar assim... Que esse tal de Yantia... É muito orgulhoso... E ao mesmo, falar para ele olhar para trás... Ao mesmo... Seria auto-explodido... Graças àquele Cyberman... E ficaria morto... Todo mundo ia ficar chorando pela morte de Yantia... Kuririn ia falar... Seus miserável... Como você ousa matar o meu amigo assim... Vocês Saiyajins vão pagar... E ao mesmo... Vegeta falar para os outros Cybermans... Atacarem todo mundo que já cansou da brincadeira... Os Cybermans começarem a atacar os Guerreiros Z... E os Ninjas e os Pecados... E ao mesmo, começarem a se esquivar... Kakashi... Ativaria seu Sharingan... Iria para cima dos Cybermans... E os Cybermans viriam para cima de todo mundo... Ao mesmo tempo... Tentem fala que vai ajudar ela... Usando... Suas armas... As Ninjas tentando acertar o Cyberman... Só que erraria todos... Cyberman ficaria parado na frente delas... E falaria que vai matar elas... Ao mesmo... Tentem iria para cima daquele Cyberman... Neji entraria na frente... E usariam votação... Fazendo aqueles três Cybermans... Três... Que iria para cima das duas... Fugirem dali... Ao mesmo... Neji... Usa sua palma aérea... Fazendo aquele... Cyberman voar... E Piccolo... Pegaria ele no céu... E ao mesmo... Soltaria um ataque de energia... Eliminando aquele Cyberman... Gouter... Iria tentar entrar na luta... Para ajudar Piccolo... Mas teria sua cabeça cortada... Graças a um Cyberman... Tenshinhan... Acaba falando... Aquele Cyberman... Acabou... Matando aquele... Tal garoto de cabelo rosa... Mas Gouter... Acabaria se levantando... Pegando sua cabeça... E ao mesmo tempo... Ele falaria... Que ele é um boneco... E todo mundo... Ia ficar surpreso... Piccolo... Começa a juntar... Toda sua energia... Nas suas mãos... E Kakashi... Também... Acaba acertando... Uma energia... Nos Cybermans... E nos Saiyajins... Neji... Fala... Que aqueles caras... Foram todos... Derrotados... Quando a Poeira... Se abaixa... Vê... Vegeta... Juntos... Naruto... Desgraçados... Eu vou acabar com vocês dois... Agora... Sakura... Fala pra Naruto... Não ficar nervoso... Que eles tem que lutar em equipe... Enquanto isso... Em Orochimaru... Ele estaria doente... Sasuke... Estaria... Lutando com Orochimaru... Igual na história original... E como já diria... Sasuke... Mataria Orochimaru... E depois sairia de lá... Enquanto isso... Vegeta... Falaria... Pra Nappa... Lutar com esses... Com esses vermes... Agora... Nappa obedeceria... As ordens de Vegeta... E iria pra cima... Dos guerreiros... E como na história original... Ele arrancaria... O braço de Tenshinhan... Tenshinhan... Falaria... Monstro... Como você pode fazer isso... Comigo... Naruto vendo que Tenshinhan... Precisa de ajuda... Ele vai pra cima... De Nappa... Tenshinhan... Falar pra Naruto... Que ele não vai ter forças... De enfrentar... Esse tal guerreiro... Chamado Nappa... Nappa... Fala... Sai daqui... Garoto... E ao mesmo... Segura a mão de Naruto... Naruto... Vendo que... Nappa baixou a guarda... Usa o Jutsu Sexy... E ao mesmo... Nappa... Cairia nesse Jutsu... Fazendo... Ele perder a consciência... Naruto... Como nessa história... Aprenderia o Moksani... Mais rápido... Veria... Os poderes de Nappa... E ao mesmo... Daria uma sequencia de golpe nele... Mas Nappa... Conseguiria se defender... Escanor... Ia ajudar... O Naruto... E ao mesmo... Chamaria... O seu Machado Rita... E falaria... Para Nappa... Desistir agora... Dessa batalha... Ao mesmo... Nappa... Olha pra trás... E fala... Que ele é muito forte... Tiraria suas roupas pesadas... Para ficar bem mais leve... Na luta... E ao mesmo... Daria uma sequencia... E Escanor... Fazendo o mesmo... Ficar... Ficar no chão... Meliodas... Usa suas marcas negras... Do demônio... E fala... Que é a vez dele de lutar agora... Naruto... Espera um pouco... Ao mesmo... Usa o Hazen Shuriken... E Nappa... Nappa... Usa uma bola de energia... Fazendo aquele Hazen Shuriken... Sem nada... Neji... Entra no meio... Para parar Nappa... Mas Nappa... Fala... Que já cansou... De ter pena... Desses caras... Mas... Machigai... Falaria... Cuidado Neji... Atrás de você... Então... Nappa... Usaria sua onda vulcanica... O ataque... E ao mesmo... Destruiria Neji... Fazendo... O... Neji... Ryuga... Morrer... Caos... Ia falar... Eu não vou deixar mais meus amigos morrer... Eu tenho que fazer alguma coisa... Ao mesmo... Ele fala que vai se auto destruir... Como na história original... E ao mesmo... Não aconteceria nada... Nappa... Continuaria lutando... Com os guerreiros... Em outra parte da história... Sasuke sairia da aldeia do som... E ao mesmo... Merlin... Ia... Localizar Sasuke... E ao mesmo... Perderia... Ajuda de Sasuke... Sasuke... Ia falar... Eu te conheço de algum lugar... Ela começaria a falar... Que os Saiyajins... Estão lutando com... Os ninjas da aldeia da folha... Kakashi... Naruto... E Sakura... Você precisa ajudar... Nappa... Fala que já cansou de brincar... Com esses caras... E vai eliminar ele... Junto com a terra... Ao mesmo... Scano... Prepara um sol cruel... Para eliminar Nappa... E ao mesmo... Naruto... Fala que vai ajudar Scano... Preparando um... Rasen Shuriken... E os dois... Lança... Em Nappa... Fazendo Nappa... Perder a consciência... E cair perto de Vegeta... Nappa fala... Vegeta... Me ajuda... Por favor... Desculpa... A cair aos seus pés... Ele fala... Isso não é um orgulho de um Saiyajin Nappa... Você é um fraco... E ao mesmo tempo... Vegeta acaba eliminando Nappa... Igual na história... Original... Engenho... Não desatimais... Deixa sempre mais... Luz, desatimais... A contoira vá se desfai... Não desatimais... Veja sempre mais... Luz, desatimais... A conteira se desfai... Os nossos corações estão lutando Na escuridão do céu Uma luz vai despertar Um eco a duivo de quem tem fé Ei, get low Ei, walk home Levanta e vai pra cima Ei, you are gonna be somebody Batimos logo ao céu Nossos sonhos vão voar mais forte É fogo que me guia o nosso norte Se for mentir, apenas não se importe E sejam felizes, é Do começo até o final Tempo entre a vida e a morte Vai lutar com tudo o que pode O tempo vai mudar a nossa sorte Se não desistir, é Vamos superar E todos vão perceber Um ruivo ecoando Calce e Kami-sama morreram Droga Ah, não tem voadora O que? Mas o que é isso? Ah Se o poder de Luna está aumentando Tudo vai mudar agora Vejo as nuvens abrindo lá fora Dela Ju concorda Dela Ju concorda